O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A escola Gaston Augusto Santos César, do CIEP, está participando do projeto Tamo Junto com a CIPAV, lançado pelo governador José Ivo Sartori em 26 de junho de 2017, data que marca o aniversário de cinco anos da Lei nº 4030, de 2012, que cria as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar. O concurso busca promover a cultura da paz e a valorização da escola pública, por meio da prevenção de conflitos e do combate ao bullying. A ideia é que os estudantes da rede pública produzam um vídeo inspirado no comercial do programa, utilizando um jingle da companhia, como é o caso da escola tapense. Chama, junta, debate, faz, nossa escola quer cultura de paz, essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate, faz, nossa escola quer cultura de paz, junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz, a consciência, fortalecer, unir e acabar com a violência. Para votar, acesse o site oficial da CIPAV em cipave.rs.gov.br. A votação ocorrerá até o dia 24 de setembro.